Ai, 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 bora! Por que você tá brincando? Você tá brincando? Mas como mais gritar nessa casa? Vocês estão achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui direto da casa da mãe Joana. E hoje dia... Que dia é hoje? Dia 9 de outubro? Dia 9 de outubro. Gente, esse vídeo vai ficar aí gravado. Vocês vão poder estar vendo ele, né? A hora que você quiser, o dia que você quiser, no lugar que você tiver. Mas hoje, dia 9 de outubro de 2024, nós estamos esperando um dos maiores furacões da história dos Estados Unidos. Há mais de 100 anos não veio um furacão tão poderoso como esse. E aí, logo mais, a gente vai ter que, enfim, pegar todos os nossos móveis aqui de fora, né? Da área da piscina, colocar eles pra dentro. Porque um furacão numa categoria 5, que é a categoria mais elevada, né? Ele tem o poder de destruição. E aí, eu e o Victor, a gente estava conversando sobre esse momento preventivo, né? Como que a gente se prepara quando vem uma tempestade? O problema, eu estava falando com a Joana, sobre... A gente fala desse furacão, que está avisando, a gente sabe quando é que chega. Infelizmente, muitas pessoas vão ser destruídas, muitas casas, muitas propriedades. No último furacão, há 10 dias atrás, mais de 200 pessoas morreram. Existem mortes. Mas existe um furacão destruindo a sociedade. E esse furacão, ninguém fala dele. É o furacão da destruição, né? O furacão da destruição dos lares, das casas, das famílias, dos casamentos, da identidade dos nossos filhos, o furacão da destruição da palavra de Deus, a palavra sendo distorcida, não sendo mais pregada, um evangelho da transformação, da regeneração contra o pecado. E esse furacão que eu e a Joana, a gente queria falar sobre você. Porque, na realidade, esse furacão não tem como a gente se preparar fora da palavra de Deus, dentro da palavra de Deus. E é engraçado que quando é engraçado, não, né? É impressionante, porque quando a gente fala dos fenômenos naturais, né? Como furacão, terremoto, tornados. O furacão é uma dessas tempestades, desses fenômenos naturais, que a gente consegue se preparar. Eles conseguem identificar aonde que ele vai, por onde que ele vai passar, o momento que ele vai chegar. Você tem tempo pra se preparar. Você tem tempo pra se preparar. É um adversário que você consegue estudar de onde ele tá vindo. Que você sabe que ele tá vindo, né? Tem o lado bom, porque a gente se prepara, As pessoas saem, compram água, compram comida, conseguem colocar as coisas pra dentro, cortam árvores. Mas a maioria das tempestades, a gente não sabe quando elas vêm. Não tá preparada. A gente, muitas vezes, a maioria das pessoas não se preparam pra quando uma tempestade ruim chega. E a Bíblia diz, muito claro, né? Eu tava lendo em provérbios, que o prudente é aquele que se prepara. Agora, o tolo é aquele que vai fazendo as coisas às cegas. Ele não se prepara. Então, assim, a Bíblia, muitas vezes, nos lembra pra sermos prudentes, Pra sermos astutos, como a cobra, mas ter também um coração manso, como a pomba. Então, é muito nítido ali que Jesus nos ensina a estar sempre preparados pra quando algo de ruim vier. E esse é o grande problema, que muitos... Eu vou incluir eu e a minha família, porque muitos da gente... A gente deixa de se preparar. E a preparação em Cristo é a palavra de Deus. É a leitura da palavra, é a oração. Uma coisa que eu vejo hoje é a maioria das pessoas, elas fazem estudo bíblico em grupo. Eles fazem encontro na igreja, eventos. É muito importante o culto de domingo. Assim, é a coisa mais importante pra gente como é ter a igreja. É muito importante. Mas, tão importante quanto o culto com os irmãos, é o quarto fechado que ele ensina a oração. Ele ensina a gente a orar. Ele ensina a gente ir pra um quarto, fechar a porta. Só a gente e o Espírito Santo. E eu confesso pra vocês que na minha vida tem sido o maior desafio é ter o momento com Cristo. A preparação é a oração e a leitura da palavra. E você sabe que a gente vê na Bíblia os discípulos pedindo pra Deus, pra Jesus, ensinar eles a orar. Em nenhum momento a gente vê os discípulos pedindo pra Jesus ensinar eles a pregar. E hoje a gente vê pastores, líderes religiosos, influencers nas redes sociais, querendo pregar, 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 porque de repente eles descobriram que isso virou uma fonte de renda pra eles. Agora, será que as pessoas têm tido essa preocupação de passar um momento íntimo com Deus, de aprender verdadeiramente a orar, a conversar como pai? A gente sabe o poder da oração, né, Vitor? Quantas pessoas aí intercedem por outras e a gente vê aí livramentos de cura, livramentos de cura não só física, mas espiritual, emocional. O poder da oração, João. Quando a gente entende, né, o Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, será que quando a gente ora, a gente entende o poder disso? E o poder que você está falando, o poder da oração, eu sou muito humilde pra falar que a Joana tem me ensinado muito mais a orar, a mulher, acho que Maria, as mulheres que estavam ali, que oravam. É um outro helicóptero, acho que da polícia, do exército? Não, esse não é, não. E eu acho que a Joana falou das pessoas estarem pregando, né? O pior é que elas pregam uma mensagem que não é bíblica. Eles pregam prosperidade, eles pregam network, eles pregam encontros onde um homem é muito mais exaltado, é muito mais o trabalhar do homem, da vontade do homem, da força do homem. Eu tenho força de vontade. E a Bíblia, eu não vejo as pessoas pregando contra o pecado, pregando contra a vaidade. Ao contrário, a vaidade é o maior inimigo do homem. E quando a gente tem pastores, né, influenciadores pregando uma mensagem onde o ganho de dinheiro, a prosperidade a qualquer preço, né, e não ensinando que você vai ter tribulação, você vai ter problemas, você vai ter, mas você vai passar por aquilo, você vai produzir uma perseverança, você vai produzir uma fé. E hoje as pessoas não estão mais pregando essa mensagem. É esse furacão que está destruindo famílias, lares, as pessoas estão buscando igrejas que falam de dinheiro. E isso é um grande problema, Joana, hoje. É, como que você tem se preparado para as tempestades? Porque as tempestades, gente, a gente querendo ou não, elas vão aparecer. Bom. Quando que na nossa vida a gente imaginou em um momento tão especial que a gente estava vivendo, né, na sua vida profissional, você se preparando para lutar, para disputar um título mundial, né, a gente tinha acabado de casar. Quando que a gente ia esperar que depois de alguns dias do nosso casamento a Priscila ia desaparecer? Como que você se prepara para uma tempestade dessa? É, no auge da nossa vida, Joana, a gente passou, e foi o que eu falo, a gente passou por anos, né, você foi muito, você foi muito forte na sua fraqueza, você segurou um casamento, você me ajudou num momento mais difícil, eu fui para o fundo do poço, depois me reinventei, voltamos juntos, juntos nós lutamos essa luta que estava inesperada, era um furacão que veio destruir. Então, e aí... E continua, e esse furacão ainda continua. E essa foi a minha pergunta, né, como que você se prepara, né? E a única resposta que a gente pode te dar é na leitura diária da Bíblia, né, no seu momento de oração com Deus, é num momento onde você entende que se você não estiver estruturado na rocha que é Jesus Cristo, gente, as tempestades vão vir e vai ser muito difícil de você continuar em pé, porque se a gente não tiver fundamentado, né, na palavra de Deus, em primeiro lugar, você vai ser enganado, né, o próprio profeta Oséias falou, né, que o povo pereceu por falta de conhecimento, e hoje a gente vê muitas pessoas que frequentam igrejas, mas não tem um verdadeiro relacionamento com Deus, e eu volto lá pra oração, né, do Pai Nosso, a gente só consegue entender a santidade de Deus quando a gente tem esse relacionamento com Ele, porque se a gente não tiver esse verdadeiro encontro com Deus, esse verdadeiro relacionamento com Ele, a gente não vai entender a grandeza do que é quando a gente diz que Ele é santo, né, que santificado seja o vosso nome, e aí a gente entra numa rotina de legalismo, né, onde o homem passa a ter aquelas vestimentas, a mulher passa a ter uma vestimenta, né, o exterior muda, mas o interior não muda, né, você só vai se preparar para os furacões que estão chegando quando você tiver esse entendimento. E o furacão que a gente quer dizer aqui é o furacão que mais tem destruído vidas, tem destruído famílias, casamentos, volto a falar, é, criação de filho, relacionamento entre o filho e o pai, destruindo a identidade do cristão, ele buscando muito mais o evangelho da prosperidade, que é um evangelho que nunca foi pregado por Cristo, né, ele é o dono do ouro, da prata, mas ele é o dono da transformação da vida do Adão, né, então assim, a gente vê as pessoas não sendo... E não significa que ele não queira que nós sejamos prósperos, ele quer, ele quer que a gente receba bênçãos, né, não só bênçãos espirituais, mas como bênçãos físicas também, né, materiais, mas esse não é o propósito, gente, Jesus fala pra gente se negar, pra gente carregar a nossa própria cruz. Até porque a felicidade, Joana, nunca tá nas coisas. Não tá, gente. A felicidade tá no ser e não no ter. E olha, a gente já morou em casa grande, em casa muito grande, em casa pequena, né, Já ficamos meses em hotéis pequenos. Já ficamos meses num quartinho de hotel, morando nós cinco juntos. E a gente já aprendeu com o muito e com o pouco de que o melhor é servir a Deus, né, viver essa simplicidade de nos negar e carregar a nossa própria cruz e seguir a Cristo. É porque ele ensina, se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Então tudo começa com pouco. E eu queria finalizar esse vídeo, Joana, lendo o Salmo 23. Ele começa dizendo que o Senhor é o nosso pastor que nada vai nos faltar. E que a gente vai andar e repousar e descansar, né, nos pastos verdejantes, né? Em águas tranquilas. Isso. E depois ele fala na restauração do vigor, tanto físico quanto mental, né, que ele vai guiar a gente nas veredas da justiça e do amor. Por amor ao seu nome. Não é porque a gente merece, não, gente. É por amor ao nome dele. Então ele restaura o vigor, tanto físico quanto mental, e ele coloca na justiça e no amor dele. E mesmo que a gente ande nos vales das trevas, né, enfim, nos momentos difíceis, né, no Vale da Morte, né, diga como a gente passou com a Priscila e continuou passando. Em quantos momentos, né, você já se viu num vale de trevas, você já se viu na escuridão, você já pensou assim, meu Deus, acabou agora, né, esse momento. Meu Deus, o que que eu faço? E ele fala que ele estará com a gente e que a vara dele, o cajado dele, nos protegem. Então você não precisa ter medo, você tá passando por esse furacão. E logo após, ele prepara um banquete, um banquete, né, na presença dos nossos inimigos, né, ele prepara esse banquete, né, e esses inimigos não só são do mundo, mas os inimigos espirituais, eles vão ver você num banquete de Deus, né. E quantas pessoas, Vi, têm acesso a esse banquete? Têm acesso, eu falo, até me emociono, têm acesso. É verdade. Assenta a mesa, junto com ele, Vi, C&A junto com ele, e não conseguem desfrutar, degustar de momentos maravilhosos na presença de Deus. E eu queria fazer um pausa aqui e falar assim, quantas vezes você sentou com a sua família e ceiaram junto. Ceiaram, literalmente, antes de comer, fazer que não aquela oração dinâmica, rápida e vai, não, pausar, agradecer o pouco, porque ele é fiel no pouco e é fiel no muito. E às vezes a gente não tem esse momento, mas ele fala que logo depois ele vai o quê? Ungir a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice vai ser transbordado, vai ser transbordado. Então, aqui há uma promessa, e eu não estou falando do físico, eu estou falando do espiritual. E ele fala que a fidelidade dele vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida e que nós vamos nos voltar para a casa do Senhor e viver lá, né, a bondade, o amor dele. Então, assim, e que a gente vai encontrar paz na casa do Senhor. E onde é a casa do Senhor? Nós somos os templos de Deus. Então, eu não sei qual furacão que você tem vivido, mas tenho certeza que todos os dias nós vamos ter um furacão para enfrentar. E esse furacão, ele tem um objetivo, matar, roubar e destruir a igreja de Deus, que é você, que é a família, que é a sua casa. O corpo de Cristo unido, meus irmãos. nós vamos nos preparar e não sabemos, esperamos que vamos fazer o possível. E amanhã vamos voltar e vamos ter que reconstruir o que foi destruído, ajudar a construção. Muitas pessoas vão perder suas vidas. E hoje estamos aqui falando, mas eu queria falar dessas vidas que estão sendo ceifadas, Joana, todos os dias, a sua família, os seus filhos. Nós sabemos, porque temos três filhos jovens, adultos jovens, vivendo numa sociedade que está dragando em todo o tempo. Mas ainda há tempo, Joana, eu creio que ainda há tempo, o tempo é hoje. E não fique esperando ser anunciada a tempestade, como esse furacão Milton foi anunciado, e a gente vê nas notícias o quanto ele tem crescido, o tamanho, a dimensão dessa tempestade. não fique esperando as tempestades da sua vida serem anunciadas. Se prepare, leia a palavra de Deus, não viva uma vida por viver. A gente conhece muito bem aquela música, deixa a vida me levar. Não, não. De maneira alguma. A gente não vive assim. Primeiro, porque a gente não vive pelo que a gente vê. A gente vive pela fé. E o viver pela fé é você estar renovando diariamente as suas forças em Cristo. Porque hoje em dia, se a gente viver pelo que a gente vê, a gente vai viver depressivo. Porque a gente só vê desgraça, a gente só vê aberração, a gente só vê famílias sendo destruídas por uma agenda ideológica que acaba pregando que é ok, hoje em dia, a mãe se divorciar do pai e começar um relacionamento com uma outra mulher. A gente vê uma agenda sendo pregada que é ok os seus filhos se identificarem como um cachorro. Não é ok. Você tem que estar se preparando para as maiores tempestades que são aquelas que a gente não vê. e que de repente ela já chegou. É um terremoto. A gente está aqui se preparando para um furacão que está chegado que foi anunciado. Mas e os terremotos da sua vida que chegam sem serem anunciados? Se você não estiver preparado, vocês sabem que no Japão eu tenho uma amiga que é modelo e por um tempo ela morou lá e ela falava Joana, no Japão a gente aprende que a gente tem que estar sempre com um apito do nosso lado, a gente tem que estar sempre com uma lampeira do nosso lado porque o terremoto chega e se eu estiver na minha casa e os escrombos caírem em cima de mim eu tenho que ter ali um apito para quando as pessoas as autoridades começarem a procurar os corpos para eles me ouvirem e eu tenho que ter uma lanterna para eu estar ali. Então esse é o cristão ele é um watchman ele é aqueles homens que ficavam lá pitando está vindo, está vindo o perigo e eu e Joana estamos aqui com nossos apitos com a nossa lanterna falando para você cuidado o evangelho é um evangelho de guerra chegou o momento de você pegar o seu apito e a sua lanterna e para finalizar amor você faz uma oração? Vamos juntos fazer uma oração. Senhor Jesus nós te agradecemos pela sua grandiosidade meu pai nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso um Deus que cuida da gente mesmo a gente não merecendo meu pai mesmo nós sendo pecadores sujos nos perdoa meu pai obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas que a gente possa estar preparado para qualquer tempestade meu pai que nós possamos nos aprofundar nos aprofundar na sua palavra nos aprofundar em relacionamento contigo meu pai nos aprofundar em ter uma vida santa que a gente possa Senhor amado entender que sem o Senhor nós não somos nada meu pai nada proteja as famílias meu pai que vão enfrentar esse furacão proteja as famílias meu pai que estão vulneráveis meu pai nesse momento e que eles possam entender Senhor que o Senhor é com eles meu pai mesmo nos momentos em meio a um furacão onde a gente acha que o Senhor nos abandonou que a gente possa ter a certeza de que o Senhor é conosco em todos os momentos da nossa vida o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará meu pai nós te pedimos no nome de Jesus que todos estejam firmados na rocha que é Cristo Senhor amém e amém um beijo para vocês e ó não se esqueçam as tempestades virão e você tem que estar preparado e você tem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma